Daí, beleza? Eu sou o Velberan e recentemente foi descoberto mais um pedaço perdido da história dos videogames, mais especificamente da SEGA e do Michael Jackson. O Michael Jackson a gente sabe que gostava bastante de videogame e participou bastante da indústria dos videogames também, principalmente ao lado da SEGA, lançando coisas como Moonwalker tanto para o arcade quanto para os consoles e também da participação dele na trilha sonora de Sonic 3. Que por muitos anos ficou um lance de disse-me-disse se ele tinha participado mesmo ou não, mas que uns tempos atrás Yuji Naka, produtor de Sonic 3, confirmou no seu Twitter que sim, foi o Michael Jackson que compôs algumas músicas do Sonic 3. Ainda tinha uma fake news bizarra que sairia um jogo de Mega Drive CD com o Michael Jackson que se chamaria Advanced Star Fighting Training, Mas na verdade esse tal jogo de SEGA CD era um jogo que o Michael Jackson realmente participou para um arcade da SEGA que não chegou exatamente a ser lançado. Esse era o Scramble Training, que sairia para uma máquina que não era exatamente um fliperama, ele estava mais para uma montanha-russa virtual interativa, dessas que a gente vê hoje no shopping center, só que com VR. Naquela época não era no VR, era uma tela mesmo que ia mostrando o caminho que o jogo ia percorrendo e as cadeiras iam balançando de acordo com o que acontecia na tela. Até então a gente só tinha imagens muito ruins dessa máquina aí, feitas por pessoas que conseguiram aproveitar ela na época e levaram uma camerazinha de mão para mostrar um pouco da experiência. Era tudo gravado em TechPix lá de 1990 em bolinha, mas um abençoado lá do Reino Unido chamado Ben Beasley achou essa fita à venda numa espécie de feira do rolo. Lá parece que o pessoal costuma fazer umas feirinhas nos estacionamentos, levam os carros lá, abrem o porta-mala e do porta-mala vende desapegos da casa e tudo mais. Numa dessas feirinhas o Beasley achou a tal da fita do Scramble Training com o Michael Jackson as filmagens completas do jogo mais algumas traduções que teria para o japonês. Um conteúdo raríssimo que o cara pagou com certeza muito menos do que essa fita valeria e para nossa sorte, em vez dele simplesmente colocar em leilão lá no Ebay e deixar nas mãos da única pessoa que compraria, a fita não. Ele fez uma baita de uma quest para conseguir digitalizar essa fita, porque era uma fita D2. Segue uma lógica parecida com as antigas fitas VHS que a gente conhecia lá, só que é outro formato, disse que era bem complicado conseguir digitalizar uma fita dessa daí e gastou 126 libras para conseguir digitalizar a fita, fora as 300 libras que ele já tinha gastado na fita. 426 libras o cara pegou esse conteúdo e fez o quê? Disponibilizou na internet. Tem no YouTube o vídeo completinho e tem o link para o download do vídeo completinho na melhor qualidade que eles conseguiram extrair daquela fita D2. O vídeo no YouTube tem 12 minutos, eu vou colocar uns trechinhos aí para vocês verem e também o link na descrição caso você queira assistir completo. Mas a participação do Michael Jackson aí é basicamente instruir os jogadores a pilotar uma nave espacial. É simplesmente um vídeo rolando na tela na maior parte do tempo em CGI e o que não é CGI é o Michael Jackson falando na skin do Dungeons, que era a turnê que ele estava fazendo na época lá de 1993. Depois de alguns testes com a nave, os jogadores são atacados e precisam contra-atacar as naves inimigas e também fugir e algumas sequências que vai lembrar muito o Star Wars. Mesmo para 1993, a qualidade do CGI já não era lá grandes coisas, sabe? Não se comparado ao cinema, mas para um videogame é uma CGI bem bacana sim. Fora que o Michael Jackson, além de aparecer em vídeo várias vezes, também dubla quase toda a sequência, passando instruções e reagindo ao que acontece na tela. O jogo tem três finais diferentes de acordo com os resultados que você tem durante a partida. Hostile está em frente. Rápido a 240. Confira hostile. Aproque. Eu tenho um lock. Fio! Income hostile em 12. Fio! Fio! Income hostile. Detalhe que o vídeo que tocava na máquina está aí completo, mas o jogo em si não está completo, porque o que faltou foram as rons que comandavam a parte jogável e também os sprites com animações de explosão, de tiro, entre outras coisas. Então, basicamente, a máquina funcionava assim. Ele ia tocando esse vídeo e conforme ia tocando esse vídeo, os jogadores iam atirando lá nas suas cadeiras E esses tiros sim que davam alguma animação por cima do vídeo na tela Por enquanto só foi encontrada a fita Mas esta é a parte mais importante mesmo do Scramble Training Desde os anos 80 a SEGA já investia pesado nas máquinas de arcade Mas nos anos 90 eles estavam tentando fazer algo diferente com seus game centers E transformar eles praticamente em parques de diversão Super tecnológicos, só que em ambiente fechado Era o que eles estavam chamando de Amusement Theme Park Que não só teria os brinquedos e jogos tradicionais dos game centers Mas também teriam algumas atrações típicas de parques de diversão Como a Disney Tokyo que estava fazendo muito sucesso no Japão naquela época Uma das investidas pesadas que eles fizeram foi justamente nessa máquina A AS1, que era uma máquina gigantesca, vários assentos com controles Uma tela grande e pistões para fazê-la chacoalhar de acordo com o que acontecia dentro do jogo Por mais que os jogos da AS1 fossem praticamente jogos filmes O movimento e som das cabines dava uma imersão bem legal para a experiência A SEGA já tinha lançado outros títulos para o AS1 Quando em 1992 o Michael Jackson estava fazendo a turnê do Dangerous no Japão E conversou novamente com o pessoal da SEGA Dessa vez com o pessoal da SEGA do Japão Foram nessas conversas que eles negociaram A participação do Michael Jackson na trilha sonora do Sonic 3 E também o pessoal da SEGA foi lá e convidou ele para fazer um filme Para o próximo jogo do AS1 Um filme com a imagem e a voz do Michael Jackson no auge da fama dele Com certeza iria custar caro Por mais que fosse um filme curtinho que ele gravasse Mas o Michael Jackson falou Olha, eu faço isso daí na faixa Ele deixou de graça para a SEGA a participação dele neste jogo Como agradecimento a SEGA presenteou ele com uma máquina R360 Que era aquela que ficava girando jogando Afterburner Essa daí foi engrossar a coleção de fliperamas Que o Michael Jackson tinha lá na Terra do Nunca Aquela mansão Disney dele A máquina S1 com Scramble Training com o Michael Jackson Foi apresentada em algumas feiras de tecnologia Sem muito impacto Principalmente por dois motivos O primeiro era o preço da máquina Era uma máquina absurdamente cara para os game centers adquirir E colocar nas suas praças Além de todo o espaço que ela ocupava E a segunda razão é que na verdade ela já estava um pouco defasada Para a segunda metade de 1993 já estavam aparecendo mais jogos de arcade Com a ideia parecida do Scramble Training Só que renderizando imagens 3D em tempo real Que apesar de não ter a mesma qualidade de modelos das CGI pré-renderizadas do AS1 Era renderizado em tempo real Por isso ficava com uma qualidade de imagem mais bonita e imersiva No Japão esse tipo de máquina com experiências alternativas de filmes Com cadeira chacoalhando e tudo mais Já estava aparecendo em vários outros lugares A Nanco mesmo tinha alguns salões imensos Com uma experiência muito mais avançada que o AS1 Então apesar da máquina ser arrojada e ser uma boa ideia Ela chegou um pouquinho tarde lá no rolê E acabou não pegando tanto impacto assim Para piorar no final de 1993 Apareceram as denúncias que Michael Jackson tinha abusado de crianças Com isso daí a SEGA cortou laços abruptamente com o Michael Jackson Não só ela, mas praticamente o mundo inteiro cortou laços com o Michael Jackson Tiraram o nome dele dos créditos de Sonic 3 E também jogaram para baixo do tapete esse Scramble Training Essa era a história conhecida Mas na verdade a SEGA chegou a vender algumas máquinas AS1 Com o Michael Jackson mesmo Que apareceram em alguns game centers Mais especificamente em Las Vegas e no Reino Unido Pelo menos duas máquinas dessas aí Apareceram por essas bandas O que não se sabe exatamente É a história dessa fita do Bisley Porque tem nela uma etiqueta falando que a venda da fita é proibida E que o uso dela era para ser exclusivamente da França Também tem nela uma data 31 de maio de 1996 Três anos depois que o jogo foi lançado O que a matéria da Game Alexandria apurou É que mais ou menos por essa época estava inaugurando a SEGA World London Uma estrutura faraônica Justamente o Amusement Theme Park Que a SEGA estava lançando lá na Inglaterra Então pode ser que eles mandaram a fita para a França Para mandar para a Inglaterra Sei lá E essa parte da máquina A fita ficou guardada na casa de alguém Que acabou vendendo numa venda de garagem Felizmente a pessoa que comprou Tinha pelo menos uma ideia do significado do valor dessa fita Comprou para disponibilizar ela digitalmente Eu lembro bem dessa época que o Michael Jackson estava bombando com a turnê do Dangerous Por sinal foi dessa turnê aí que ele veio para o Brasil E mesmo que o AS1 estivesse um pouquinho defasado tecnologicamente para a época Sem sombra de dúvidas O nome do Michael Jackson ia ajudar bastante a repercutir a máquina Ela seria um sucesso provavelmente Mas aí aconteceu o que aconteceu Ele sofreu acusações das quais se livrou de todas Foi julgado Foi absolvido de todas as acusações E tentou aí restaurar o nome dele até o fim da vida Em 1999 a SEGA até reatou com ele Porque eles tiveram uma parceria tão legal Entre os anos 80, comecinho dos anos 90 Foi cortado por causa desse fuzuê todo que rolou aí Mas em 1999 quando a SEGA lançou o Space Channel 5 Eles deram um jeito de fazer uma pontinha para o Michael Jackson lá Que ele apareceu como o Space Michael E no Space Channel 5 parte 2 ele teve uma participação maior no jogo Toda essa história do Michael Jackson com os videogames Eu contei num outro vídeo que eu vou deixar aí no card E agora a gente teve uma atualização Teve mais informações, mais material Tô fazendo esse vídeo aqui pra complementar o outro lá Mas não deixe de assistir o outro também que é bem bacana Espero que vocês tenham gostado do vídeo E comente aí pra gente o que vocês acharam Você acha que esse AS-1 com o Michael Jackson teria bombado na época Se não tivesse acontecido o que aconteceu? Comente para nós Clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos E se essa é a primeira vez que está por aqui Inscreva-se para acompanhar os lançamentos Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Falou! Falou!